Lupa na cara, foca nos cara, pros bico nós tá um tapa na cara No lago dessas piranhas eu vou jogar vara Se faz de santa, pra andar na santa Sabe que nós tá arrancando do santa Hoje tem carne imediada de vaca na janta Esse é o bonde do Zau, uou, vai achando que é o Gil Quando tu viu foi mais um, o teu dinheiro sumiu De sete pro sete, um, vai achando que é bom, bril Finalizei tua conta e você tá achando que é golpe de Gil, né? Para com essa lorota, sai da minha bota Tá de ideia torta, de queria a mina vai pouco História triste essas horas, vai que cola, tá ficando foda Paga de logo e pra louco Para com essa lorota, sai da minha bota Tá de ideia torta, de queria a mina vai pouco História triste essas horas, vai que cola, tá ficando foda Paga de logo e pra louco Tchau Obrigado.